Acabou o lag? Aparentemente sim, né? Aparentemente, meu pai, o lag foi detonado, foi de arrasta. Desde ontem, parece que tá tudo bem, né? Agora, o jogo ali só não pode piorar pra quinta-feira, né? Que é quando vai ter o evento, tá ligado? Que aí, se não, hippie, né, véi? A única coisa que não pode acontecer, né? Tomando DC? Sério, Tizá? Oxente, mas alguém tá tomando DC aí? Pra mim o jogo ficou liso, 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 véi. O Exit Lag tá ligado aqui, né? Estranho, cara. Pra mim tá normal, normal, cara. Só TA que tá BO mesmo, TA tá dando DC. Vixe, cara, bizarro, viu? Pensei que tava liso, pô. Pensei que tava liso, liso que nem o bumbu de neném. Caraca, ih, rapaz. Errei! Pra mim tá liso, fazendo as coisas tudo liso, véi. Como é que o TA tá dando bomba? Não é porque vocês tão sem o Noping e aí Exit Lag, não, pai. Liga aí o Noping ou Exit Lag, pô. Talvez seja isso, viu, rapaziada. Que aqui tá liso, 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 velho. Vai ver? Pode ser isso. Ah, eu botei rota automática. Eu nem ligo pra rota. Deixei automática. Deixei a primeira lá, tipo, naquela que bota automática, tá ligado? Otimizar. Eu botei nisso aí. Eu não procurei rota alternativa, não. E eu também não fui na TA ainda hoje, né? Por enquanto eu só tô fazendo diária, né? Fazendo diária, né? Por enquanto tá isso, né? O meu tá sem Exit Lag e rodando de boas. Mas não fui TA ainda também, não. Caraca, diária, que a gente vai ter a... Tá liso, velho. Tá liso. Tá? Tá uma coisa maravilha. Ainda tem quedas avulsas no servidor que eu tô. Mas é pouco, velho. Mas é pouco. Pouco relato, né? Mas deu uma melhorada pro caralho, velho. Deu uma... Velho, sério. Pra mim, velho, na moral, tá muito bom, viu? Deu uma melhorada aqui. Delícia, 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 delícia. Vocação. Então vou pegar o... O Dufo aqui, ó. Peguei. Primeiro muito bom. Segundo, vai. Vai, 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 vai. Pra puta que pariu. Ai, que difícil. Deu ruim, chat. Deu ruim, viu? Pra lá que... Funcionou não. Funcionou não. Bom dia, Severa. Viu que o pacote de step agora tem chance de vir linda? Não vi não, sério. Cadê? Obtei uma montaria de grau épico a lendário. Caralho. Porra, meu. Rapaz, porra, meu. Que onda, tá? Que onda, viu? É. É, não. Bom mesmo, bom mesmo. O bora também pegar isso aqui, né, velho? 28 dias da dor de defesa, né? Pegava mais dois... Pegaria mais dois defesas ali, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow's, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.